E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é uma sugestão do inscrito Games e Toys. Ele pediu para que eu mostrasse a minha coleção de combos e brindes de cinema. E afinal, quem não está com saudade de pegar um cineminha? E caso você não seja inscrito aqui no canal, faça que nem ele. Se inscreva, não precisa nem parar esse vídeo. Dá aquela subidinha aqui embaixo da tela, faça sua inscrição, ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, curta e compartilhe com os amigos. E siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta O primeiro item que eu vou mostrar, na verdade, foi o último que eu comprei antes deles fecharem os cinemas por causa do Covid-19. Que é essa marreta, que na verdade é um balde de pipoca. Vocês colocam a pipoca, ele abre aqui, para manter a pipoca bem quentinha. Do Aves de Rapina. E tem essa haste aqui, retrátil, para vocês darem uma martelada aí nos inimigos e comerem a pipoca bem quentinha. Veio pela rede Cinemark. Aqui embaixo tem o logo em alto relevo, ainda tem a marquinha dos X aqui, da Alequina nessas duas partes. E nas laterais, imitando madeira e reproduzindo a arte da marreta original do filme. Então esse foi o primeiro item da coleção. E agora eu vou mostrar para vocês os itens anteriores, os mais antigos que eu comprei. Vem comigo! Eu vou mostrar aleatoriamente, salvo o caso que tiver o balde de pipoca e o copro refrigerante do combo. Eu começo aqui com esse daqui do X-Men Fênix Negra. Como vocês podem ver, o X, o X, no caso, é em alto relevo. Então ele veio um aplique aqui no balde. E o nome do filme também tem, parece uma parte de plástico, com o nome do filme X-Men Fênix Negra. Por dentro ele segue a mesma cor, o roxinho. Vocês podem ver a parte que encaixa, no caso, o X, ele é preso atravessando o balde de pipoca. É bem legal, as cores são bem vivas do balde. E a parte de trás é igual a parte da frente, só que no caso aqui já é impresso direto no balde o nome do filme. X-Men Fênix Negra, que é do Cinemark, pessoal. O próximo que eu vou mostrar é esse aqui em forma de ovo, que eles fizeram para o Jurassic Park. Esse aqui também faz parte do combo do Cinemark, do Reino Ameaçado, Jurassic World. Esse aqui, aqui embaixo, vocês podem ver aqui o logo do Cinemark. E ele é bem simples, ele veio só dessa cor prata, desse cinza, né? E ele abre aqui dentro para vocês colocarem, no caso, a pipoca. Eu não sei se veio junto um copo, mas no caso eu só consegui esse balde, que é muito legal para colocar na estante. E como eu não tenho espaço, o ideal seria colocar junto com os filmes da coleção do Jurassic Park, que eu já tenho. Seguindo, eu tenho esse daqui, que é um pouquinho menor, que talvez, por ser um filme infantil, eles fizeram do Abominável, eles fizeram um baldezinho um pouquinho menor. Ele é branco, normal, não tem nada demais, é só impresso também, aqui com o nome do filme. E a data somente nos cinemas, nem veio data, mas veio somente nos cinemas. E uma artezinha com o personagem do filme principal. Bem simplesinhos esse combo. Se vocês forem, eu vou colocar aqui desse lado, se vocês compararem com o tradicional balde, vocês veem que os tamanhos são um pouquinho diferentes. São bem diferentes o combo grande e o combo menor para as crianças, porque é um filme infantil. E falando em filme infantil, esse aqui é bem interessante, que é o personagem Olaf, do Frozen 2. Ele é muito legal, porque ele veio em todos os detalhes, com a mãozinha, ele é todo encaixado. Esse também veio pelo Cinemark, pela rede Cinemark, né? E esse aqui é interessante, porque ele é desmontável. Vocês têm aqui a cabeça com o personagem, ela também, eu acho que para facilitar a limpeza, ela se desencaixa e abre. Olha só, ela é aberta aqui. Vocês podem montar, talvez seja até para as crianças montarem como se fosse um brinquedo, eu não sei. Mas o encaixe é bem apertado, pessoal, é bem difícil até. Mas depois ela volta a ser a cabeça do personagem. E a mesma coisa é o corpo dele. Quando ele se abre, vocês podem tirar, não é um squeeze, mas é uma garrafinha que vem com uma tampinha, para vocês colocarem o refrigerante, o suco das crianças. Como é do cinema, acredito que seja refrigerante na hora de levar para a gurizada ver os filmes no cinema. Aqui o braço do personagem também, ele se move. Tem os detalhes dos botõezinhos em alto relevo. Eu acredito também que essa abertura seja para facilitar também na hora de limpar o produto, caso a criança derrube, né? Então fica mais fácil a limpeza. Ela é encaixada e a cabecinha acaba fechando o personagem, o Olaf do Frozen 2. O próximo que eu vou mostrar para vocês é um copo do Han Solo Star Wars. Esse aqui veio uma coleção. Esse aqui foi lançado como se fosse uma coleção de copos. Eu tenho só esse daqui, que tem os dois personagens. E o canudo, como vocês podem ver, o canudo ainda está lacrado. Eu não quis abrir justamente para não estragar. Eu coloco junto da minha coleção. Eu não tenho Star Wars, pessoal, mas eu tenho o copo. Em breve eu vou ter também os filmes. E por dentro também é bem simples. Vem cinza. Ele vem pintado de cinza e por dentro é igual. Aqui do lado tem o logo do Cinemark. E aqui na frente, muito bonita essa foto, essa imagem dos dois personagens do filme. Tem mais personagens aqui. Ih, tem vários personagens aqui. Tem vários personagens do Han Solo aqui para vocês. O próximo copo que eu vou mostrar é do filme Mib, Homens de Preto Internacional. Bom, esse copo também foi do Cinemark. Como todos os brindes que eu vou mostrar aqui, eu tenho todos aqui que eu tenho é do Cinemark. Apenas um é da Cinépolis, do Cinépolis. O resto é Cinemark porque eu tenho aqui perto de casa o Cinemark. E dá até para ir a pé. E aqui, como vocês podem ver, é um copo bem simples. Que vem o canudinho também cinza para combinar. Aqui por dentro também é cinza. E tem essa marcação aqui na tampinha. Que inclusive, sei lá, você pode identificar com o seu nome, alguma coisa assim. Enfim, botaram essa opção de personalizar o copo. E tá aqui, Homens de Preto Internacional. Que inclusive eu tenho esse filme na coleção. Em Blu-ray. E tem o copo para colocar junto. O próximo que eu vou mostrar também é um copo bem simples do Vai Que Cola 2. Um filme brasileiro. O começo, ele tem uma estampa igual do cartaz de cinema. Do lado tem o logo do Cinemark, do Cinemark Mania, que é a promoção. E por dentro o copo é vermelho. Existiu uma versão amarela desse copo. Mas eu peguei essa daqui que era vermelha. O próximo que eu vou mostrar, até é bem recente esse daqui. Que é do Jumandi. Que é essa mini televisãozinha. Que na verdade é um balde de pipoca. Vocês podem botar a pipoca aqui dentro. Muito legal. A parte da frente, que ela é lenticular. Eu não sei se vai aparecer aqui na câmera. Mas a imagem muda, pessoal. De acordo com o ângulo. É lenticular. Quando tem essa textura lenticular. Que a imagem vai mudando. E tem aqueles detalhes das antigas televisões de tubo. Aquelas televisões com caixas de som na frontais. Os botões. O velho tubo olhando aqui de lado. É muito legal isso aqui na coleção. Então a parte de trás também é bem simples. O logo do Cinemark está aqui na frente. Bem aqui na parte de baixo da televisão. E é esse daqui. Do Jumandi. Esse aqui seria da próxima fase. Não está muito legal de ver. Nem ao vivo essa imagem estranha. Apareceu um pouco escura. Mas o efeito é até interessante. Acho que até dá para pegar aqui na câmera. Ela mudando a imagem do filme. Com os personagens. E aqui só o nome do filme. Com o logo do filme. Aqui bem legal. O próximo que eu vou mostrar para vocês. É essa aqui que todo mundo conhece. Todo mundo ama. A fita VHS do Rei Leão. Quem não se lembra dessa fita VHS na época. Saudosa do VHS. O que eles fizeram? Eles fizeram aqui a reprodução da época de uma fita VHS. Agora pessoal tem um pequeno detalhe para os mais atentos. Coloquem aqui embaixo nos comentários. Qual o erro que tem nessa impressão? Eu não vou dar nenhuma dica. Mas para quem é fanático. Quem se lembra do VHS. Da VHS da época. Quem sabe de VHS vai entender o que eu estou falando. Coloquem aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam de errado nessa estampa aqui da frente. Eu não estou falando aqui do Cinemark. É óbvio que não vai ter Cinemark na VHS. Lançada pela Abril. A primeira tiragem vem na fita verde. E na parte de trás tem uma reprodução do pôster do filme. No caso de uma das artes do pôster. Muito bonita. Esse seria do caso do filme. Não é live action. Seria a animação de 2019 que foi feita pela Disney também. E dentro dessa caixa não é simplesmente uma fita. Ela abre. No caso também ela é verdinha por dentro. E vem um quebra-cabeças. Que eu não tive coragem. Porque eu sou muito saudosista. E gosto muito de coisas colecionáveis. Eu não abri ainda. Ela está lacrada. E tem um quebra-cabeças. Que é exatamente essa arte aqui. Da parte de trás. É essa arte que montaria aqui no quebra-cabeças. Mas como eu gosto de guardar tudo direitinho na minha coleção. Eu não tive coragem de tirar do laque para abrir. Eu deixei ela toda fechadinha. Para manter a originalidade do brinde do Cinemark. E novamente. E aqui de novo a fita. Opa. Está de cabeça para baixo. E aí vocês coloquem aqui nos comentários. O que vocês acharam. O pessoal amante do VHS. Qual é o erro que tem nessa impressão aqui dessa fita. Seguindo. E agora eu vou fazer o tipo de um mix de combos. Do filme It Capítulo 2. Começando com esse copo aqui de refrigerante. Do filme It. Ele é todo preto. E veio pela rede Cinépolis. Que inclusive veio esse squish aqui. Que é para ficar apertando assim. Nos momentos mais tensos do filme. É só apertar aqui. E tu fica mais calmo. E aqui vem junto um canudinho. E o copo pessoal. Ele tem essa proteção. E ele é todo preto por dentro. Muito legal esse visual. E de fechar. É mais complicadinho. Porque ele é bem apertado. Aí eu coloco o canudinho. Toma seu refrigerante. E aperta a bolinha lá. Quando estiver muito tenso. No filme do It. E veio junto. Esse balde de pipoca. Em formato de balão. Que é uma sacada melhor do que Cinépolis. De botar um balde de pipoca em formato de balão. Tudo a ver com o filme. Balão vermelho ainda. E a parte de cima se abre. Para ficar a pipoca sempre quentinha. E o curioso. Ele é desmontável pessoal. Inclusive ele veio desmontado. Isso facilita a higienização. Talvez até o transporte por parte deles. Porque eles veem. Ele veio todo montado. E lacrado no plástico. E na parte da frente. Veio o logo do filme It. Capítulo 2. E aqui na parte de trás. Veio o logo da Cinépolis. Em alto relevo. Tudo vermelho. Muito legal. Muito bonito esse combo. Olha. Parabéns. Muito criativo. It capítulo 2. O filme todo. Os logos. Tudo aqui. Identificando esse combo. Seguindo para a saga It. O GNC Cinemas. Lançou esse balde aqui. De pipocas. O copo é tradicional. É um copo preto. Mas o que me chamou a atenção. Foi esse balde. Muito bonito. A impressão. Ele é todo brilhoso. E por dentro. Ele é tudo vermelho. Muito bem. Muito bem sacado. As cores preta e vermelha. Aqui na parte lateral. O logo do GNC. E aqui a parte da frente. Desculpe. Do balde. Seguindo a saga It. O Cinemark também lançou o combo do It. O balde de pipoca é semelhante a esse. A arte é um pouquinho diferente que vem o palhaço aqui na frente. Então eu não comprei. Mas eu comprei. Lógico. O copo do It. Que gente. É muito legal isso aqui. O canudo. Ele é lacrado. Eu não consegui abrir ainda. Porque eu gosto de guardar tudo bonitinho na coleção. Vermelhinho. Combinando com tudo. O copo veio com essa tampinha aqui de plástico. E o copo ele é todo em acrílico transparente. E olha só pessoal. Aqui ele é um sangue por dentro. Ele vem ótima sacada. Ele é todo com sangue. Ele está um pouquinho mais espesso. Porque faz tempo que eu deixei ele paradinho ali. Mas vocês podem ver aqui. Que o sangue se mexe. E aqui a parte de dentro é normal. O sangue é dentro do corpo do copo. Muito legal. A parte da frente. Eles colocam o logotipo. O It capítulo 2. E assim. Com a ajuda de três redes de cinema. Eu montei esse super combo de brindes do filme It. Para guardar na minha coleção. Que inclusive eu tenho dois filmes. Eu tenho o capítulo 1. E o It clássico. Que é uma série de TV. E eles lançaram tudo em DVD. E eu tenho todos. Seguindo aqui a parte de brindes. Eu vou colocar todos aqui dentro. Por causa do espaço. E depois eu arrumo. Os próximos pessoal. São um pouco menores. Então eu vou mostrar aqui bem de pertinho. Que esses também são da Cinemark. São quatro pins. Quatro pins que se chamam. Da família Adams. Então eu não consegui eles completos. Eu consegui só esses dois. Porque foi antes da epidemia. Então esse filme saiu em cartaz logo em seguida. Então eu não consegui pegar o resto dos pins. Então pelo menos eu tenho do casal Gomes e Mortícia. Também todos lacrados. Eu não consegui abrir. Eu não abro. Eu deixo aqui na minha estante. Junto com os filmes da família Adams. E esse daqui seria aquelas. Para colocar no celular. No caso vocês colocam no celular. Ele tem um adesivo atrás. E ele vira. Tipo de um suporte para celular. Que tu pode colocar o celular em pé. E isso aqui ajuda bastante. Do casal improvável. Também é um brindezinho do Cinemark. Outro brinde. Vou deixar aqui. Outro brinde do Cinemark. Esse bichinho aqui. Do meu malvado favorito 3. Ele veio inclusive junto com aquela. Eles estavam vendendo. Lá na bilheteria. Junto com esse balde aqui. Inclusive estava aqui dentro. Não tem nada a ver os filmes. Mas enfim. Se vocês darem uma olhada no Cinemark. Eu não estou ganhando nada para isso. Só uma dica. Perto da bilheteria. Ou lá no pódio. Onde eles validam o ingresso. Eles tem alguns kits. Que no caso não venderam. Que sobraram. Então eles fazem para um preço menor. E nessa época. Eu comprei por 5 reais. Esse combo aqui no caso. Que veio o balde de pipoca. E eles mandaram esse bichinho aqui junto. Um cabritinho. Um bodezinho. Com um chifre só. Do meu malvado favorito. Parte 3. Seguindo a parte de Cinemark. Esse aqui também é bem simples. Veio do brinquedo assassino. Seria esse. Eles disseram um pôster. Mas na verdade é um cardzinho pequenininho. Que inclusive eu guardo ali na estante 1. E outro dentro da embalagem do filme. Que eu já tenho. Esse brinquedo assassino. Eu não sei se na câmera vai pegar. Mas a faca aparece e desaparece. É uma. Também é lenticular. Como aquele do Jumandi. Então tem esse efeito de sangue. E a faca aparecendo. E desaparecendo do brinquedo. Assassino. Esse aqui no caso seria o remake. E finalizando pessoal. Essa parte não é um brinde. Eu vou colocar aqui para vocês terem total atenção. 3D pessoal. Isso aqui é da época dos anos 90. Início dos anos 90. Quando o filme Pesadelo Final. A morte de Fred. Que seria a hora do Pesadelo 6. Foi para os cinemas. Os 15 minutos finais eram em 3D. Então quando a pessoa comprava o ingresso. Ela ganhava esse óculos aqui. Inclusive eu tinha dois. Mas esse aqui foi o único que me restou inteiro. Olha pessoal. Esse aqui é de 1991. Acho que tem quase 30 anos mais ou menos. Sei lá. Sou péssimo em matemática. Mas olha só. Esse aqui eu guardei da época de cinema. Quem viu esse filme no cinema. Deve se lembrar desses óculos. Que nos 15 minutos finais. Eles davam para a pessoa assistir. Os efeitos em 3D. Ah você pode dizer. Ah o óculos azul e vermelho. Mas que nossos efeitos eram perfeitos. E bota filmes assim de agora. Dos anos de 2000 no chinelo. Porque esses efeitos aqui. Eram feitos justamente com câmeras em 3D. Não eram convertidos. Então eles tinham um total controle de foco. E as cenas realmente saiam da tela. Com esses óculos aqui. Vagabundos de papel. Mas eu guardo junto com meus filmes do Fred. Do Pesadelo Final. Inclusive está em inglês. Não sei se nos Estados Unidos era igual. Acho que o óculos era igual. Me parece que nos Estados Unidos tinha um cupomzinho aqui. Que destacava para um desconto. Mas aqui no Brasil eles eram entregues assim. E esse me sobrou. Lá na época que eu fui ver no GNC Cinemas. E falando em 3D. Esse aqui não era um brinde. Mas vocês devem se lembrar pessoal. Esse é o óculos 3D do Cinemark. Olha, vocês podem notar aqui que tem o Real 3D. O logo aqui gravado nessa partezinha bem daqui. Isso aqui identifica que é óculos de cinema. Como é que esse óculos veio parar na sua coleção Marcelo? Isso aqui foi quando eu fui ver uma sessão em 3D do filme Premonição 4. Na época eu acho que eu estava de férias. Eu não estava trabalhando. Eu consegui pegar a primeira sessão. E pessoal, a sala estava vazia. Só tinha eu na sala assistindo o filme em 3D. O cinema só para mim. Para ver esse filme em 3D. E na hora da saída não tinha ninguém para recolher o óculos. E eles liberaram a saída. Acho que eu vou levar como um souvenir para casa. Ladrão. E eu tenho até hoje o óculos, inclusive esse óculos, ele é filtro, o filtro dele funciona, por incrível que pareça, ele funciona na minha TV 3D da LG. É a mesma polarização que se diz. É um filtro polarizado. Então com esse óculos de cinema que eu vi o Premonição 4, eu posso assistir os filmes de TV na minha TV. Agora se o Cinemark estiver vendo esse óculos, eu acho que nem mais esse sistema. Eu acho que eles mudaram, inclusive os óculos estão um pouquinho diferentes, mas estão aqui. Ladrão. Esse não é um brinde de combo, mas eu trouxe como um souvenir, né? Sem querer querendo, né? Eu trouxe para casa. Ladrão. Ladrão. E está aí para vocês os meus 3D. Ladrãozinho. Meu ladrão. E o que vocês acharam nos meus brindes? Já descobriram qual é o erro que tem na fita VHS do Rei Leão? O erro de impressão? Coloque aqui embaixo quem está familiarizado com o VHS. Qual o pequeno deslize que eles fizeram? E caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar os vídeos. É só dar uma subidinha. Clica no botãozinho aqui à sua direita. Faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com os amigos, com a família. Siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal.